Bem-vindo a todos à nossa Escola Dominical. O tema da classe hoje é a queda do homem, que se encontra em Gênesis capítulo 3. Queria que você abrisse sua Bíblia nesse capítulo e deixe-me tecer algumas considerações antes de entrarmos no estudo. A primeira é com relação a o que é o livro de Gênesis, especialmente os 12 primeiros capítulos. Alguns consideram que os 12 primeiros capítulos são uma espécie de pré-história, porque narra fatos que não teriam como ter sido conhecidos se não fosse algum tipo de intervenção sobrenatural de Deus. Quem é que estava lá no começo, quando no princípio criou Deus todas as coisas? Quem é que viu aos seis dias da criação? Quem é que teve lá no paraíso para ver a queda do homem no capítulo 3? Depois a história dos primeiros antepassados, patriarcas, a história de Noé e assim por diante. Então muitos consideram que essa parte do livro de Gênesis, a partir de Abraão, quando então já seria uma parte em que o mundo antigo já conhecia escrita e você encontra paralelos na literatura de outros povos. Então, embora também o dilúvio você encontra paralelo em outros povos, mas é a partir de Abraão que eles acham que pode ser pensado como história. Mas antes muito teria sido elaborado pelos israelitas como mitos, lendas, fundantes da nação de Israel e tudo mais. Bom, a verdade é que Adão estava lá, não é? E não teria dificuldade nenhuma em Adão passar para o seu filho, que passou para o seu filho, que passou para o seu filho, se você quiser imaginar assim. É perfeitamente possível. O livro de Gênesis teria sido escrito baseado nas tradições que foram preservadas, tradições orais, algumas escritas que foram preservadas dentro dos descendentes do primeiro casal até os dias de Moisés, que certamente usou de fontes escritas que já havia antes dele, além de revelações diretas da parte de Deus. Uma segunda dificuldade que as pessoas têm com relação ao livro de Gênesis, especialmente os capítulos 1, 2 e 3, que dizem ser incompatível com o que a ciência tem mostrado. Os capítulos 1 e 2 narram a criação do mundo, Deus criou o mundo em sete períodos, ou dias de 24 horas aparentemente, de seis na verdade, porque ele descansou no sétimo. E é dito que isso conflita com o que a ciência tem descoberto de que a vida como nós conhecemos e o mundo nasceram de maneira fortuita, de maneira randômica, acidental, e que a complexidade e a organização da vida que nós temos hoje é o resultado de um longo processo de milhões e milhões e milhões de anos em que a seleção natural agindo, a seleção natural foi selecionando aquelas formas de vidas, formas de vida mais aptas a sobreviver e que foram alteradas através de mutações genéticas acontecidas ao acaso. E que isso não bate com o que você encontra na Bíblia. Na verdade, não há nada na que a ciência tenha descoberto que não possa ser compatibilizado com o relato de Gênesis, que fala de um Deus que no princípio criou todas as coisas. O que a gente tem que levar em consideração é que a Bíblia não é um livro de ciências, ela não usa linguagem científica, até porque os seus escritores viveram 4 mil anos antes de nós e a ciência, por assim dizer, é relativamente nova, ela tem 250, 300 anos, a moderna ciência. Então você não pode querer submeter esse livro antigo aos cânones da ciência moderna, que é bem mais recente e que muda muito, constantemente, constantemente. Um paradigma científico, que é aceito numa época, é derrubado na época seguinte. A concepção e a compreensão das leis da natureza, elas vão se refinando, alterando. A própria teoria da evolução já vai no seu quarto ou quinto modelo. Já não é mais aquela teoria original elaborada por Charles Darwin, embora preserve os pilares fundamentais, mas já há variações, muitas variações da teoria da evolução. Então, a verdade é que nós não podemos colocar a ciência moderna como critério final e absoluto de coisas sobre as quais ela não tem como se pronunciar. Muito do que a Bíblia fala não tem como ser provado ou descomprovado num laboratório de ciências ou através de um método científico, porque a ciência tem a ver com coisas materiais, com fatos observáveis que se submetem às leis naturais. E a Bíblia, ela contém muita coisa que está acima disso, como a existência do próprio Deus, que não pode ser provada ou desprovada pela ciência. Está acima disso, porque a ciência se limita ao mundo material. Ela não pode se pronunciar a respeito disso. Então, há muito mistério aqui. Nós não sabemos exatamente os detalhes de como Deus criou o mundo, como Ele fez todas as coisas, mas o que nós sabemos é que podemos confiar nesse relato de que houve um momento no tempo e no espaço que Deus trouxe à existência tudo o que existe hoje de uma forma maravilhosa, poderosa e ainda não completamente compreendida por nós e que houve um momento em que o ser humano que Ele fez, de fato resolveu virar as costas para Ele e desobedecê-lo. E precipitando todo o restante da humanidade nesse caos que nós encontramos hoje. Essa é a concepção e a explicação cristã para muitas das realidades que nós observamos nos nossos dias. Então, o capítulo 3 de Gênesis está bem no coração dessas questões, dessas polêmicas que as pessoas levam. Então, eu queria ver com vocês, muito rapidamente, o que é que esse capítulo nos ensina e a importância dele para a nossa compreensão como cristãos do mundo que nos rodeia. Dos versos 1º a 5º, você tem aqui o registro da tentação do primeiro casal. Aqui está pressuposto a história do capítulo 2. Deus criou o primeiro casal, colocou no jardim para cultivar e guardar e deu uma ordem de que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. E Deus disse, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, Deus criou o homem e o submeteu à prova. Algumas pessoas vão perguntar, e aqui são aquelas perguntas clássicas, mas se Deus já sabia qual vai ser o resultado da prova, se Deus já sabia que o homem ia errar, se Deus já sabia que o homem ia colher, por que é que ele fez? E a resposta é sempre essa. Mas, na sua sabedoria, no seu plano misterioso, muito acima de nós, Deus fez uma conta, e essa conta, no final, fechava com maior glória para ele, mesmo ele sabendo qual seria o resultado do teste em que o homem foi submetido. Calculando os resultados, olhando a eternidade, pensando na redenção, no seu filho que haveria de vir ao mundo, no final, esse caminho era o caminho melhor, mais excelente, mais sábio, e que traria maior glória a Deus. Por isso, é claro que Deus sabia, Deus não somente sabia, mas Deus, isso tudo já estava nos planos de Deus, desde o início, e ele fez assim porque ele aprove fazer assim, para a sua própria glória, porque ele é Deus. Vai ter um momento em que você não vai ter uma resposta a não ser essa, porque Deus é quem ele é. Ele fez isso para a sua glória. Ele fez isso porque, na sua sabedoria, é o caminho que lhe pareceu mais sábio. E quem somos nós, no final, para questionar a Deus ou a sua sabedoria? Bom, então, esse é o ambiente. O jardim, o homem e sua mulher, toda a criação já feita, os animais lá, e o teste representado pela presença daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui nós lemos o que é que aconteceu. Verso 1, do capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse a mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Os pontos principais aqui desse relato são estes. Primeiro, o aparecimento da serpente no jardim. O resto da Bíblia nos diz que a serpente, na verdade, era uma personificação de Satanás. Nós não sabemos o que é que apareceu. Uma serpente falante, não sabemos se essa serpente estava possessa de Satanás, nós não sabemos se foi uma visão de uma serpente que falava. O texto não nos diz, apenas apresenta esse fato, que a serpente que era da criação de Deus, e era um dos animais mais espertos, sagazes, que Deus havia criado. Ele fala à mulher. Ele começa a falar à mulher. A gente começa a pensar assim, mas uma serpente falante? E no final, a questão toda só é essa. Existe Deus? Porque se Deus é capaz de, do nada, fazer tudo o que existe, qual é o problema botar uma cascavel para falar? Para esse Deus. Qual é o problema para esse Deus fazer com que uma jararaca fale? Não tem problema nenhum. Do nada ele fez tudo o que existe. Então, no final, a pergunta é, você crê que Deus existe? E que ele é o Deus que a Bíblia diz que é? Porque se você crê no Deus que a Bíblia diz que existe, e se você crê que ele é o que a Bíblia diz o que ele é, nenhuma destas coisas é maravilhosa demais para você. É inconcebível para você. O ponto é que ali no jardim, de repente, aparece uma serpente que está falando. E ela, na verdade, é a transmissora, o instrumento, o meio pelo qual um outro ser está falando, que não aparece aqui com o nome de Satanás, mas no restante da história bíblica vai aparecer com muita clareza. Aqui nós somos levados a mais um mistério. A Bíblia não diz quando esse anjo caído, Satanás, surgiu. A Bíblia não fala da criação dos anjos, não diz quando uma parte desses anjos se rebelou, não diz de que maneira o mal entrou no mundo, porque se Deus é bom, de onde vem o mal? De onde vem o mal? Então, a Bíblia não esclarece esse ponto, apenas apresenta isso, que lá no jardim, onde tudo era bom, viu Deus que tudo era bom, de repente o mal chega. E já chega na pessoa desse anjo caído, Satanás, a antiga serpente e o dragão, que vai ser mencionado no restante da Escritura. Há muitas especulações a respeito da origem do mal. Nós não sabemos a resposta precisa sobre isso. Mas uma coisa nós sabemos. O mal existe porque Deus quis que ele existisse no seu mundo. E mais uma vez aquela resposta. E ele fez isso porque no final das contas, ele queria mostrar a destruição do mal, a vitória do bem, a vitória suprema dele, sobre a oposição das trevas e das forças do mal. Para que no novo céu e na nova terra, esse problema esteja resolvido de uma vez. O mal já foi definitivamente conquistado, e não haverá possibilidade na nova criação, na nova humanidade, que esse episódio se repita. Porque ele foi cuidado. A questão do mal é resolvida definitivamente. Eu posso não saber a origem dele, mas eu sei que a questão da solução para o problema do mal, ela será, essa solução é dada definitivamente na pessoa de Cristo e no dia do juízo final. Então, disso eu tenho certeza. Posso não saber ainda como é que começou, mas eu sei como vai terminar. E porque eu sei como vai terminar, eu digo, Deus é justo e bom. Mesmo que eu não entenda como, mas olhando o final da história, eu sei que ele tinha as razões dele e que ele estava certo ao permitir que essas coisas acontecessem. Bom, o fato é, chega a serpente. E ela começa, então, a tentar a mulher. Não sei por que a mulher. Alguns vão dizer, porque é a mais fraca. Eu não vejo isso aqui no texto. Talvez porque Deus criou primeiro o homem e em seguida a mulher foi tirada do homem para ser a sua ajudadora. E foi o homem que, com quem Deus fez a primeira aliança, o primeiro acordo. Você não vai comer disso aqui. E foi o homem que disse a mulher, Deus me disse para a gente não comer disso aqui. Deus não disse direto a Eva. Deus disse a Adão. Enfim, o líder era Adão. E a serpente, na sua astúcia, foi não no cabeça, mas naquela que poderia influenciar a cabeça. Quando o pessoal diz que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço, está certinho aqui. Quem é que moveu a cabeça a fazer o que é errado? Foi o pescoço Eva. Então, a serpente foi exatamente na dupla. Ele sabia exatamente onde ia. E o ataque da serpente foi na palavra de Deus. Ela começa colocando dúvida. Verso primeiro. Foi assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim. Ela questiona a palavra de Deus, a ordem que tinha sido dada. A mulher comete o erro de dialogar com a serpente. Talvez na sua inocência, ela ainda não conhecia o mal. ela não tinha ainda esse discernimento, mas ela dialoga com a mulher dizendo, não, não foi bem isso. Ele disse, verso 2, que nós podemos comer da árvore do jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está lá no meio, ele disse, não come e nem toque para que não morra. O nem toque não está na proibição original de Deus. Então, alguns acham aqui que a mulher já acrescentou mais um mandamento àquele que Deus tinha dado, porque Deus não disse para não tocar. Então, eu não sei se aqui é uma adição da mulher ou se aqui representa, na verdade, o mandamento que tinha sido dado, completamente. Ou se não tinha sido uma adição de Adão, né? Olha, Deus disse, não coma, e ele disse, nem toque, viu Eva? Eu sei que você é curiosa, não vai nem tocar nisso aí. Então, talvez a mulher esteja reproduzindo já aquilo ali. Mas, de qualquer forma, já não é mais o mandamento original. Já foi acrescentado, já foi... Nessa conversa, a palavra de Deus já começa a passar por alteração. E a serpente, então, se anima e diz à mulher, no verso 4, agora, primeiro ela lança a dúvida, Eva deu espaço ao diabo e agora ele vem contradizendo a palavra de Deus, no verso 4. É certo que não morrereis. Deus tinha dito, é certo que você morrerá. A serpente vem e diz, você não vai morrer. E, então, atribui a Deus um motivo errado. Ele diz assim, porque Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. Deus conhece o bem e o mal. Vocês não conhecem. Na hora que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês conhecerão, vocês serão iguais a Deus que conhece o bem e o mal. Aqui é uma meia-verdade. E toda meia-verdade é uma mentira completa. De fato, Deus conhece o bem e o mal. Mas Deus conhece o bem e o mal por contraste. Não por experiência, porque Deus não peca, Deus não experimenta o mal, Deus não conhece o mal experimentalmente, mas por contraste, Ele é o que é bom. Deus é bom. Ele é santo, justo e reto. E o que não se conforma com isso é mal. Então, Ele sabe o que é o mal por contraste. Adão e Eva conheceriam o mal, sim, mas de uma maneira diferente, porque eles se tornariam parte, eles iriam experimentar aquilo, eles iriam se contaminar com o mal, que era o que Deus não queria. Eles aprenderiam, a gente imagina, que eles aprenderiam o bem e o mal como Deus conhecia. O que fosse oposto a Deus é o mal. Não precisa experimentar para saber que é errado. Mas o que a serpente estava propondo era um conhecimento experimental. Conhecer o mal, provar dele, se tornar parte dele, ser contaminado por ele. Mas isso não ficou claro nas palavras da serpente, não é? Ela fala de um jeito como se o conhecimento que o homem e a mulher teriam seria igual ao conhecimento de Deus. E aí seriam iguais a Deus. É uma meia-verdade. Eles vieram, de fato, a conhecer o bem e o mal, mas de uma forma que desgraçou a vida deles e o restante da sua descendência. Foi essa a tentação. O diabo continua o mesmo hoje. A antiga serpente, o dragão, Satanás, ele continua fazendo a mesma coisa hoje. E o ataque é sempre na palavra de Deus. É isso que Deus disse. Que Deus injusto. Esse é um Deus que tem reivindicações absurdas, egoístas. Deus é um estraga prazeres. Por que não comer daquela árvore que é exatamente a mais bonita, a mais gostosa, a mais atraente? Deus fica proibindo, né? Ser cristão é chato, é cheio de normas, de regra. Não pode. O diabo continua a fazer a mesma coisa hoje pra impedir as pessoas de andar nos caminhos de Deus. Questionando a palavra de Deus, questionando os motivos de Deus, dizendo que Deus é severo, dizendo que Deus é egoísta. Enfim, iludindo as pessoas com falsas doutrinas pra que elas não sigam o caminho de Deus. Lembremos disso. Essa é a origem da tentação. Eu fico, às vezes, assim, impressionado com o fato de que muitas dos nossos queridos amigos das igrejas neopentecostais, como eles não entendem o diabo. Não é que eu queria ser um experto no diabo, né? É a última coisa que eu quero. Mas é um conhecimento básico de Satanás. A arma principal de Satanás e o alvo principal dele é a mente. Não é botar uma doença em você, tirar seu emprego, tirar sua felicidade. Se ele puder fazer isso, ele vai fazer. O ladrão vem pra matar, roubar e destruir. Mas tem uma coisa mais importante em você que Satanás cobiça. Não é sua saúde, seu dinheiro, seu emprego, sua casa. É sua mente. É aqui que ele vai. É aqui que ele vai. E aí o que é que acontece? O pessoal fica expulsando o demônio, sai, fazendo corrente pra prosperidade, corrente de saúde e não traz doutrina. Porque a maneira de você combater Satanás é a verdade. E a verdade tá na onda de escritura. Então tem que ler a Bíblia, explicar a Bíblia pro povo. Quer exorcizar o demônio? Quer botar o diabo pra correr? Explique a Bíblia. Traga doutrina, traga boa teologia. Agora fica só, amarrando Satanás, sai Satanás, sai do couro, esse corpo não te pertence. Cura, corrente de prosperidade e tudo. E a mente continua desprotegida. O que adianta você estar sarado, com um bom emprego, mas cheio de doutrina errada, de ideias erradas a respeito de Deus, concepções erradas de Deus? É uma desgraça pior, né? Satanás vem na cabeça, na memória, aqui, ele vem no entendimento, ele quer confundir. E se de quebra ele puder ele desgraçar, ele vai fazer isso também. Mas o alvo principal dele é esse aqui. Esse é o alvo principal dele. Seguido, o texto nos apresenta a queda. Como é que o primeiro casal se deixou levar pela tentação. Verso 6 a 8. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui no verso 6, você tem uma descrição do que aconteceu no coração da mulher. Primeiro, ela viu que a mulher era, desculpa, viu a mulher que a árvore era boa para se comer. Não é que ela não tinha visto o fruto antes, ela já tinha passado pela frente da árvore provavelmente dezenas de vezes e tinha visto o fruto. Mas agora ela olhou para o fruto de uma maneira diferente. A queda dela começa aqui. À medida que ela olha agora com cobiça. Ela sempre viu e apreciou, deu graças a Deus por aquela criação maravilhosa. Mas agora ela olha da perspectiva de se apossar daquilo. O pecado começa aqui, nesse momento. A consumação é quando ela cunha. Mas aqui já começa o mal a entrar no coração dela quando ela cobiça. Ela olha. Aquilo que ela antes via com gratidão a Deus e louvando a Deus pela sua sabedoria, agora ela já olha com outros olhos. Ela vê que é boa para comer. Então, ela quer. Agora ela quer aquilo aí. Segundo, que era agradável aos olhos. Então, é claro que antes ela percebia aquela beleza, mas era uma percepção voltada para a glória de Deus. Mas agora é algo que agrada a ela. A coisa agora vira para dentro. A satisfação pessoal me agrada aquilo. E mais, é uma árvore desejável para dar entendimento. Agora ela não está mais satisfeita com aquele entendimento que vinha de Deus. Ela quer por ela mesma adquirir aquele entendimento. E aí, aqui você tem a descrição muito clara do que é o pecado e como é que ele começa. Como é que o mal entra? Ele começa com os olhos, começa com a cobiça, na mente, com as deliberações, as intenções, os pensamentos, a imaginação, os devaneios. E aquilo ali finalmente se torna numa ação concreta. Verso 6, tomou do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Então, ali naquele momento houve a desobediência, se concretizou a desobediência. A partir do momento em que eles fizeram, eles comeram daquela árvore que havia sido proibida. E os efeitos vêm em seguida. Há pelo menos dois efeitos aqui. O primeiro é que se abriram os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Eles estavam nus antes, mas não havia mal, não havia cobiça, não havia luxúria, não havia egoísmo. Então, era na ausência do mal, a nudez natural não tinha problema nenhum. mas na hora que o mal entrou, a vergonha de si mesmo, o olhar para o outro já não era a mesma coisa, o olhar para si mesmo a ponto de que eles se cobriram. Alguns teólogos como Calvino dizem que a vergonha principal que levou com que eles cobrissem os órgãos genitais foi porque através das relações sexuais aquele mal agora seria passado para toda a geração. Então, a vergonha deles com o que eles tinham feito. Pode ser, mas uma coisa é certa, nudez hoje não é mais a mesma de antes. De vez em quando aparece um movimento no dígito, tem até um movimento no dígito evangélico, não sei se vocês sabiam disso. Tem um bando de loucos de uma cidade de praia que se dizem evangélicos e que promovem, de vez em quando vão fazer culto tudo pelado na praia. E eles dizem que Cristo libertou da maldição, não tem mais culpa, não tem mais nada. A gente sabe que isso aí é uma meia-verdade. Cristo nos liberta primeiro da culpa e dos efeitos físicos corruptores do pecado aqui nesse mundo, mas a libertação da presença do mal é só na segunda vinda de Cristo, no novo céu e na nova terra. Então, enquanto o mal estiver presente, a nudez nunca é inocente. Nunca. Nunca é inocente. A nudez nunca. Não tem isso. Não tem isso. Então, o primeiro efeito foi esse. E é interessante que é a área que continua a ser a área mais afetada pelo pecado. A questão do corpo, da nudez e com isso as relações sexuais. Se tem uma área em que a raça humana é afetada, é exatamente essa questão das relações sexuais, a sexualidade e tudo que está relacionado com ela. nós sabemos, nós olhamos hoje para o mundo e a gente não precisa outra explicação para saber porque a área em que as pessoas mais caem é na área sexual. A resposta está aqui. O livro de Gênesis nos dá essa resposta. Que a cobiça entrou, já não é mais natural. Uma busca do prazer naquilo que não havia sido designado para ser feito dessa maneira. Então, o primeiro efeito foi esse. O segundo foi fugir de Deus. Verso 8. Ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia e se esconderam da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher entre as árvores do jardim. Parece que parece todo final de dia na viração do dia quando o dia está virando noite assim lá pelas 5, 6 da tarde Deus vinha ao jardim talvez numa forma humana para conversar com Adão e Eva ou ter comunhão com eles. E quando chegou naquele dia quando chegou o horário então em vez de ficar esperando Deus agora Adão e Eva têm vontade de correr não querem mais ficar porque a culpa segundo efeito do pecado primeiro é o mal que entra a corrupção que perverte todas as faculdades humanas expressas na questão da nudez que tinha que ser coberta mas agora também a culpa fugir de Deus não tinham mais prazer em estar na presença de Deus queriam fugir de Deus porque sabiam que iam ser confrontados porque sabiam que tinham feito errado até hoje os nossos filhos fazem a mesma coisa não é verdade? quando o moleque faz alguma coisa errada se esconde fica nervoso muda o comportamento e nós também não é? nós somos filhos desse casal aqui a última coisa que a gente quer quando a gente erra é orar a gente quer fugir a gente quer dar um jeito fazer de conta que não aconteceu a gente fica até achando meio cinismo na hora que a gente cai em pecado já orar a Deus a gente se sente imundo não é isso? na presença de Deus é exatamente o que Adão e Eva sentiram aqui e esses efeitos continuam em nós a história deles é a nossa ou melhor dizendo a nossa história é a deles tudo que acontece conosco a raiz está aqui é assim que o pecado funciona afasta de Deus corrompe completamente a nossa personalidade terceira parte da narrativa é o confronto quando Deus vem ao encontro do casal e é de fato uma maravilha que Deus ainda veio conversar aqui nós temos várias perguntas que Deus fez não é que Deus não sabia a resposta mas ele queria que o casal dissesse quando ele pergunta Adão onde você está não é que Deus não sabia mas ele queria que Adão percebesse onde é que ele de fato estava verso 9 chamou o senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde está ele respondeu ouviu a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi perguntou-lhe Deus quem te fez saber que estavas nu comeste da árvore que te ordenei que não comeces então disse o homem a mulher que me deste por esposa ela me deu da árvore e eu comi e disse o senhor Deus a mulher que é isso que fizeste respondeu a mulher a serpente me enganou e eu comi observe aqui os seguintes pontos o primeiro a misericórdia de Deus Deus veio falar com o casal já em pecado desobediente culpado e já pecadores já pecadores essa altura manchados pelo pecado conhecendo o mal de forma experimental já não é o mesmo casal que tinha sido criado antes já foram contaminados aqui entretanto Deus veio falar com eles a misericórdia de Deus a compaixão dele para com a sua criação segundo ponto que você nota aqui é o questionamento de Deus o alvo de Deus quando ele faz as perguntas é levar o homem a por si mesmo ter consciência do que aconteceu é um método didático até hoje muito bem utilizado em vez de você ensinar o aluno você faz perguntas ao aluno você vai induzindo o aluno até o aluno chegar a conclusão óbvia como Deus está dizendo aqui como é que você sabe que você está nu só tem uma resposta para aquilo eu agora tenho conhecimento do mal e a próxima pergunta como é que você tem o conhecimento do mal eu comi da árvore que o senhor disse que eu não tinha que eu não podia comer então Deus com esses questionamentos vai forçando o casal a se conscientizar o que mostra o amor de Deus e como ele conhece o ser humano que ele criou às vezes as pessoas fazem um quadro de Deus que não corresponde à realidade da escritura geralmente quem faz um quadro de Deus de um Deus tirano um Deus distante um Deus cruel é porque não conhece a revelação bíblica como um todo muita gente que ouve uma conversa e repete e nunca se dá o trabalho realmente de estudar mas Deus aqui na sua misericórdia vem dialogar com o ser humano essa é a segunda coisa que a gente aprende a primeira a segunda é o outro efeito do pecado o pecado a gente percebe aqui a desobediência a Deus teve esse efeito de não somente corromper o homem por dentro trazendo vergonha culpa e medo mas também a não aceitar a responsabilidade quando ele pergunta a Adão você comeu da árvore verso 11 qual foi a resposta de Adão a resposta de Adão foi colocar a culpa na mulher e em Deus a mulher que tu me deste eu estava muito bem sozinho quem inventou esse negócio de mulher foi o senhor eu estava até dormindo quando o senhor fez ela então não tenho nada a ver com isso então a mulher que me deste por esposa ela me deu da árvore comigo Adão aqui esqueceu que Deus tinha feito pacto com ele que Deus tinha avisado a ele Adão aqui esquece que Deus o havia colocado como líder do casal que Adão era o principal responsável pelo jardim e por tudo que ia acontecer ele agora se vitimiza então essa tendência de vitimização quando a pessoa erra ela continua nos filhos de Adão e Eva até o dia de hoje a pessoa cai em pecado ela erra em vez de assumir a culpa ela se vitimiza ela diz olha foi a mulher que você me deu foram as circunstâncias foi o governo foi meu vizinho foi fulano de tal foi o senhor mesmo o senhor que me deu essa mulher então a culpa por que o senhor está perguntando por que o senhor está querendo o senhor está dizendo que a culpa é minha como assim quem me deu essa mulher foi o senhor agora a culpa é minha se eu me desse a mulher e a culpa é minha agora exatamente isso que as pessoas fazem hoje ninguém quer assumir a responsabilidade pelos seus erros tem que achar um culpado tem que achar um atenuante tem que achar uma explicação quando o caminho para a libertação e reconciliação com Deus é de fato assumir e quando chega na hora da mulher ela faz a mesma coisa né a serpente que é isso que fizeste Deus diz a mulher ela responde a serpente me enganou e eu comi quando não é de Deus a culpa é do diabo né porque Adão disse a culpa é de Deus Deus disse que é isso e a mulher disse a culpa é do diabo nunca é nossa ou é de Deus ou é do diabo Adão botou a culpa em Deus a mulher botou a culpa no diabo o ponto é que ninguém queria assumir a responsabilidade pelos seus alvos e continua sendo a mesma coisa hoje as pessoas vão sempre encontrar desculpas e responsáveis pelos pecados que elas mesmas cometem é assim que nós estamos hoje bom aqui do verso 14 até o final vem agora o castigo o castigo que Deus passou para o trio lá no jardim primeiro com relação a serpente verso 14 então o Senhor Deus disse a serpente visto que fizeste isto maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre comerás pó todos os dias da tua vida porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar aqui Deus está falando a serpente barra Satanás porque o castigo vai para os dois os estudiosos acham que antes disso aqui acontecer a serpente tinha perna e andava em pé porque senão não faria sentido Deus dizer você agora vai rastejar sobre a perna não sei a gente fica pensando como seria uma serpente com perninha andando em pé não faz muito sentido alguns até acham que parece mais um dinossauro um tiranossauro sei lá alguma coisa assim tem todo tipo de especulação eu não quero entrar nessas especulações o fato é que aqui você tem a explicação do porquê a humanidade odeia cobra especialmente mulher a gente mais do que pior tem gente que eu sei que odeia barata mulher odeia barata mais do que odeia cobra mas esse asco natural essa inimizade natural entre a serpente e a raça humana ela encontra explicação aqui há outros animais também que nos perturbam muito mas a cobra é colocada aqui como sendo por excelência aquela parte da criação que tem uma inimizade contra a raça humana e o que o ponto central é que os animais que tinham sido criados para o deleito do homem e como parte do reino que ele haveria de governar agora se revoltam contra o homem o mal agora já está atingindo a criação toda você vê começa lá com a tomada do fruto separação de Deus primeiro quando ele toma do fruto vem uma separação entre eles a mulher separada do homem já eles estão estranhos eles tem que se vestir já não estão mais a intimidade do outro já não é mais natural então a primeira coisa que o pecado fez foi separar o homem do seu semelhante segundo separou o homem de Deus eles se esconderam de Deus e agora separa o homem da criação separa o homem da criação o pecado vai fazendo isso ele vai separando ele vai destruindo os relacionamentos vai acabando com tudo aquilo que Deus havia feito bom e harmonioso agora é a criação que se volta contra o ser humano e a gente vive num mundo hostil a gente sabe disso as catástrofes as intempéries e os perigos naturais são tantas coisas que existem e que de acordo com a escritura a origem é de fato a entrada do pecado no cosmos esse princípio da desobediência lá no jardim afetou o cosmos todo e trouxe esses distúrbios ao mundo que Deus havia criado então a criação e é claro há uma palavra aqui ao ser que estava por detrás da serpente no verso 15 colocarei inimizado entre ti e a mulher entre sua descendência e seu descendente e este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar isso aqui é o que a gente chama do proto-evangelho Deus já anuncia que um dia viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente ao mesmo tempo em que essa serpente lhe feriria o calcanhar isso nos remete a cruz a cruz é o momento em que a serpente morde o calcanhar do filho da mulher Jesus Cristo mas é o mesmo calcanhar que lhe esmaga ali porque a cruz é a vitória e o triunfo de Deus sobre o mal definitivamente porque na cruz Deus pune o mal Deus castiga o mal de maneira definitiva perfeita e eterna a cruz é a resposta final de Deus para essa situação da entrada do pecado como por um homem entrou o pecado no mundo por outro homem Deus resolveu Deus deu a saída do pecado do mundo Cristo é chamado na bíblia do segundo Adão porque ele veio também como representante só que ele veio fazer o contrário do que o primeiro fez o primeiro abriu a porteira para o pecado entrar o segundo veio expulsar o mal definitivamente quando na cruz ele triunfa derramando o seu sangue sai da sepultura vence a morte na ressurreição esmagando a cabeça de satanás que representa todo o mal então então primeiro castigo para satanás e a destruição eterna de satanás no inferno castigo da mulher verso 16 Deus disse multiplicarei sobre modo os movimentos desculpa os sofrimentos da tua gravidez em meio de dores darás a luz filhos o teu desejo será para o teu marido e ele te governará três coisas aqui primeiro que a mulher daria luz com os sofrimentos mesmo com cesárea continua sendo sofrimento parto natural sofre cesárea sofre é um período difícil então o que a gente imagina teria sido um processo natural normal mas agora o nascimento a vinda de um novo ser ao mundo é cercado de dor e de sofrimento o segundo ponto aqui é que aquilo que antes seria normal e natural agora virou castigo o teu desejo será para o teu marido e ele te governará antes da queda Adão já era o líder porque foi feito primeiro e a mulher foi tirada dele e para ele ele já era o cabeça mas aquilo era uma coisa natural porque não tinha pecado a liderança do homem seria uma liderança santa perfeita e a submissão é a coisa mais natural do mundo não teria nenhum erro ali mas agora com a entrada do pecado no mundo o homem se torna déspota machista violento dominador autoritário e a mulher da mesma forma da mesma forma então a submissão que seria natural ela não é mais natural o marido é como se fosse um castigo o teu marido vai ter que te dominar porque você não vai se submeter naturalmente então há um sentido em que a submissão da mulher ela faz parte do castigo que Deus impôs para ela são dois a questão do sofrimento nos filhos e a questão da submissão o fato de que nós somos crentes não anula isso porque às vezes esse é o argumento do movimento feminista evangélico que Cristo na cruz anulou a maldição do pecado portanto a mulher não tem mais que se submeter ao homem porque isso de o marido governar foi castigo pelo pecado Cristo não já perdoou o pecado então não tem isso eu digo não bate porque se fosse verdade a mulher crente não teria dores quando ela desce a luz porque está no mesmo versículo por que você só quer um e não quer o outro então se de fato Cristo na cruz já aboliu agora todos os efeitos do pecado por que você ainda tem dores quando você dá luz e filho é porque os efeitos como eu disse só serão definitivos no dia do juízo na vinda de Cristo e na ressurreição dos mortos aí minha irmã pode ficar tranquila você não vai ter que se submeter mais ao seu marido está certo? não precisa porque na ressurreição no novo céu e na nova terra não vai ter mais esse tipo de coisa fica feliz com isso pelo menos consola pensando nisso mas está aí esse foi o castigo e Adão 17 estou correndo para o fim gente visto que atendeste a voz de tua mulher comeste da árvore que eu te ordenara não comesses maldita é a terra por tua causa em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida ela produzirá também cardos e abróleos e tu comerás a erva do campo no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra pois dela foste formado porque és pó e ao pó tornarás o castigo do homem então aqui foi porque ele atendeu a voz da mulher a gente sempre tem que atender a voz da mulher porque ele é nosso auxiliador mas tem hora que não é para atender a voz da mulher quando? quando a mulher está falando não da parte de Deus quando o que a mulher está dizendo não é de Deus aí não tem que ouvir Adão o erro de Adão foi quando ouviu Eva quando Eva estava dizendo o que era contrário a Deus Adão prova isso aqui come isso aqui não era para ouvir a mulher tem hora que não é para ouvir como também tem hora que não é para a mulher ouvir o marido quando o marido está dizendo coisa ou querendo que ela faça coisa que é contra Deus porque a lealdade maior nossa sempre é a Deus sempre é a Deus mas Adão ouviu quando não devia ter ouvido resultado desobedeceu a Deus e por conta disso a terra foi amaldiçoada maldita é a terra por tua causa como eu disse os distúrbios que a gente enfrenta hoje na ordem natural terremotos catástrofe tsunamis a aquecimento global pragas vírus pestes fome todos estes males que tornam o nosso planeta e o cosmos hostil à vida humana é resultado dessa entrada cósmica do pecado na criação de Deus perturbou todas as coisas quando a ciência descobre as causas de tudo isso ela só está descobrindo os meios naturais que Deus usou para provocar todo esse tipo de coisa a terra está amaldiçoada como resultado o trabalho do homem que antes seria um prazer agora ele vai sofrer muito diz que ele vai ter que fadigar para cavar uma terra que vai produzir não somente fruto mas espinhos e ele vai suar para comer o pão então o trabalho se tornou um peso trabalho é um peso todo mundo sabe disso a gente gosta do que faz mas a rotina chefe o pior que está aqui é chefe chefe e companheiro de trabalho bullying no trabalho as tentações no trabalho as intempéries jornada de trabalho que entra pela noite não tem a incerteza se você vai estar no emprego amanhã sim ou não tudo isso são resultados disso que Deus disse aqui você nunca mais vai ganhar o seu pão com tranquilidade sua vida vai ser de sobressalto você nunca vai saber se você vai ter amanhã vai estar no mesmo emprego se vai mudar de chefe se você vai estar aqui em outra cidade então faz parte Deus pode dar um alívio a você um bom emprego qualquer coisa mas sempre ganhar o pão vai ser penoso por isso que tem gente preguiçoso que quer viver de bolsa família quer viver de bolsa família porque sabe que para ganhar o pão vai ter que ralar mas é a nossa vocação o homem se realiza no trabalho ainda que penoso porque foi assim que Deus o criou assim que Deus o criou o evangelho alivia isso ser crente alivia isso porque nós temos o conforto de Deus e da sua presença em tudo isso mas continua sendo essa maldição e a última dela no verso 19 até que tornes a terra pois dela foste formado porque tu és pó e ao pó voltarás a morte a morte então foi pronunciada como castigo pela desobediência como Deus tinha dito quando você comer você vai morrer e o homem volta a terra de onde ele foi formado mais adiante a bíblia vai dizer que o seu espírito sobrevive aguardando o dia do juízo juízo final mas não aqui mas mais adiante já vai ficando claro que como está no livro de Eclesiastes o pó volta a terra e o espírito volta a Deus que o deu e outras passagens que a gente poderia mencionar mas aqui está a razão da morte a gente explica isso é como nós explicamos o porquê da morte a ciência tenta dar explicações porque a vida do homem é tão limitada porque esse ciclo porque tem morte não só do homem mas dos organismos toda a vida na terra nenhuma vida é para sempre ela tem um ciclo e depois morre como assim é tão estranho isso por que não vive para sempre a resposta é que nós estamos debaixo desse castigo Deus submeteu o mundo ao cosmos à morte como castigo pela desobediência gente como o pecado é coisa séria os efeitos do pecado na nossa raça no mundo no que nós somos por isso a necessidade de um salvador por isso a necessidade de Cristo eu vou fazer essas aplicações agora verso 20 então tem um parênteses que é quando o homem chama a sua mulher de Eva porque ela é a mãe de todos os seres humanos é isso que a palavra Eva significa ou seja Adão tinha alguma esperança e Deus fez verso 21 vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu dizendo assim Adão tua tentativa de resolver o problema com folha de árvore não resolve nada uma cinta de árvore vai secar vai murchar vai cair eu vou fazer uma solução mais permanente que é uma coberta de peles alguns veem aqui o primeiro sacrifício porque algum animal teve que morrer Deus podia ter feito uma peles assim né mas se ele gosta de usar os meios naturais talvez algum animal morreu para que Adão e Eva pudessem ser cobertos já uma prefiguração também do sacrifício futuro de Cristo para nos cobrir com sua justiça e o castigo final e ao mesmo tempo uma benção então disse o Senhor Deus eis que o homem se tornou como um de nós nós aqui pai, filho e Espírito Santo não faz sentido falar de anjos Deus dialogando com anjos e o plural majestático que é o que os judeus dizem para explicar aqui ele a pergunta é porque que Deus só usa aqui que várias outras vezes ele está ele ele fala de si mesmo mas no singular porque que aqui é que ele estaria falando no plural a resposta é nós aqui é o pai o filho e o Espírito Santo então disse o Senhor Deus o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal embora de outra maneira ele agora conhece o mal infelizmente da forma errada assim para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente o Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra de que fora tomado e expulso o homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida uma bênção e uma maldição a maldição aliás o castigo fora do jardim você agora não vai ficar mais aqui você não pode fora o jardim representava a presença de Deus tudo que Deus tinha feito pacto aliança fora vai para o mundo lá fora você vai cavar a terra você vai sofrer você vai constituir a sua família no meio de toda a dor de todo o sofrimento você vai agora colher as consequências da sua escolha mas no meio do último castigo vem uma bênção porque na hora que o homem foi expulso ele não poderia mais comer da árvore da vida que era aquela outra árvore que estava no jardim e que daria vida eterna para ele porque a pior desgraça seria ser um pecador que vivesse para sempre a morte nesse sentido é um benefício porque ela representa o fim da nossa vida miserável pecaminosa e o início da nossa vida eterna e a restauração com Deus e no paraíso de Deus então nesse sentido a bênção da morte a morte se torna uma bênção porque ela encerra a nossa vida miserável esse ciclo marcado pelo pecado e começa a nova existência onde não haverá mais pecado nem aqui e nem na eternidade então por isso Deus o expulsou também gente eu termino aqui falando lembrando para vocês como é sério de fato essa questão do pecado se você tirar Gênesis 3 da Bíblia você acaba com o resto da Bíblia se não houve isso aqui você não tem como explicar porque que o homem é o que é violento mau perverso porque a gente morre porque que a morte não é natural para nós porque esse sentido de porque essa busca de sentido porque que o homem nasce com esse desejo de Deus e ele não encontra é porque nós estamos vivendo fora do jardim nós estamos aguardando não um jardim mas agora uma cidade que Deus está construindo está lá no livro de Apocalipse a cidade que Deus está construindo para nós aquelas moradas que Jesus Cristo prometeu o resto da Bíblia é mostrando como Deus começou a agir na história para resolver esse problema aqui ele separa um homem Abraão faz promessas separa um povo faz promessas vai fazendo fazendo responde a oração de Zacarias e Isabel vem o precursor vem Jesus nascido de Maria morre na cruz ressuscita dos mortos e agora os filhos de Adão ouvem o evangelho pregado a boa notícia que Deus está dizendo eu estou disposto a perdoar vocês mas vocês tem que crer naquele que esmagou a cabeça da serpente meu filho que eu mandei para resolver foi tão sério que vocês fizeram que eu tive que mandar meu filho para resolver e só pela fé nele é que vocês podem ser salvos não tem outro caminho o que você fizer vai ser cobertura de folha não vai resolver o seu problema mas o cordeiro de Deus pode cobrir você com seu sangue e perdoar seu pecado amém então Gênesis 3 é fundamental para o restante da Bíblia por isso que nós o recebemos como palavra de Deus e historicamente confiável obrigado Senhor pela tua palavra obrigado por Jesus segundo Adão que veio nos libertar da maldição que o primeiro nos impôs obrigado pelo teu plano maravilhoso em nome de Jesus amém duas perguntas só porque está na hora de ir embora por favor isso é Isaías 57 é Isaías 45 versículo 7 Isaías 45 7 que Deus diz que ele cria o mal não é isso aí e essa dúvida não é só sua não viu de vez em quando eu recebo um e-mail ou alguém no face ou no twitter fazendo uma pergunta sobre isso aí porque nós dizemos não é como eu acabei de afirmar aqui que a gente pode não saber muita coisa sobre o mal mas uma coisa a gente sabe que Deus é santo é justo é bom e que é inconcebível que um Deus bom ele tenha criado o mal nesse sentido a resposta para essa passagem é você ler o contexto o mal que é referido ali é mal juízo é mal castigo e não mal no sentido filosófico oposto ao bem quando Deus diz eu crio o mal trago as trevas ele está dizendo assim Israel esse é o contexto ele está falando ao povo de Israel vocês me desobedeceram então eu vou trazer esse mal contra vocês que seria a invasão dos assírios e dos babilônicos então nesse sentido Deus cria o castigo Deus traz castigo sobre o desobediente o mal aí não é o mal princípio filosófico oposto ao bem mas é o mal temporal o mal circunstancial a derrota a perda das casas a morte dos filhos então Deus faz isso não é não é que ele cria o mal mas ele traz o mal como calamidade sobre os desobedientes então é quando você encontrar essa passagem e outras que dizem que Deus cria o mal ou seja ele está dizendo que ele cria o castigo ele traz os males temporais sobre os desobedientes a Deuteronômio 28 você tem lá uma relação de todos os males que Deus disse que criaria para a nação de Israel se desobedecesse inclui doença esterilidade derrota diante dos inimigos todo tipo de miséria então esse é diferente do mal como princípio mal moral Deus não cria o mal moral que é oposto ao bem Deus não cria o pecado ele cria o castigo sobre o pecado porque ele é bom e porque ele é do bem é que ele faz isso tá bom valeu muito bom segunda pergunta por favor querido eu queria entender que então Eva pecou antes de ser pecadora não não ela ela se tornou pecadora aquilo aí foi todo um processo né junto ela se torna pecadora a partir do momento em que ela cobiça aquilo ali ela já era na hora que ela tomou para colher ela já era já foi a mão pecadora que estendeu mesmo antes de comer do fruto sim sem dúvida agora aquilo o comer do fruto foi a consolidação foi assim o selo né tá resolvido é pecado mesmo tem tá tá consumado essa é a palavra consumou o pecado na hora que tomou mas a mão que se estendeu para tomar o fruto já era uma mão de uma pecadora então quando a gente foi entender o conceito de pecado a gente tem que entender algo anterior e a consumação dele perfeitamente como Jesus disse se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela né então o pecado realmente começa aquilo que eu falei o pecado a briga pela cabeça começa aqui o pecado então na hora que Eva estende a mão ela já não é uma mão santa né já é uma mão contaminada pelo pecado tá certo? tá bom? a saideira vá diga meu gerente ele é ele é macumbeiro né você viu aquilo que eu falei sobre o problema do trabalho né eu já pergunto para o senhor e a empresa em assustador da empresa o setor que eu trabalho a maioria não gosta dele é uma desavença muito grande né como que eu devo conversar falar a palavra de Deus para ele que ele não entende eu creio que a coisa mais importante é o testemunho você impressionar sendo um bom trabalhador um homem direito honesto como o irmão de fato é orar por ele e pedir a Deus uma oportunidade para dizer alguma coisa de repente Deus abre uma porta ele mesmo diz assim mas vem cá me explica direito aí tu és crente? sou mas tu é daquela igreja que pede dinheiro e não sei o que que está na televisão não, não, não nada disso minha igreja acredita nisso nisso entende? pede para Deus te dar uma oportunidade e ele vai dar gente muito obrigado pela tem mais pronto ótimo está se multiplicando aqui meu presbítero fala a gente ouve falar muito sobre a árvore do bem e do mal árvore do bem e do mal mas quase pouco muito pouco sobre a árvore da vida você tem um certo assistido algum comentário sobre a árvore da vida pois é essa razão é que não tem muita coisa sobre a árvore da vida é mencionada duas vezes só no relato de Gênesis dizendo que ela estava lá no meio do jardim e ela volta a ser mencionada só no livro de Apocalipse como estando lá na na cidade comerão da árvore da vida alguns acham que é um símbolo da vida eterna mas se a árvore do bem e do mal era literal e verdadeira eu creio que essa outra também era ela teria o efeito de produzir a vida eterna a verdade é isso que o senhor falou eu não tenho muito o que dizer porque não tem muito na bíblia sobre isso sei que ela estava lá no jardim e que a gente vai comer dela lá no jardim restaurado nos perdemos no jardim e voltaremos para uma cidade que beleza né gente muito obrigado reverendo diga o irmão quisesse uma explicasse aí o versículo 5 há uma uma inferência que satanás tem onisciência por isso é um é um problema difícil né de entender sim é uma onisciência que só pertence a Deus então eu queria que o irmão explicasse sobre isso pois não onisciência quando a gente fala de Deus a gente se refere a a gente não pode descrever Deus porque Deus é indescritível porque ele está muito acima de nós mas a gente tenta entender Deus a partir dos atributos de Deus o que são atributos são características de Deus por exemplo eu posso alguém diz assim você sabe quem é o Felipe aí eu não tenho como descrever Felipe a não ser dizendo assim sei não é aquele rapaz simpático bonito barbudo casado com a Bruna sempre muito atencioso que está com a câmera assim sempre filmando quer dizer eu descrevo Felipe pelas características dele são os atributos dele então Deus é a mesma coisa eu não tenho como definir Deus a não ser me referindo a ele pelas suas características e as características de Deus é a gente divide em duas são chamados os atributos incomunicáveis que são aquelas qualidades de Deus que só pertencem a ele e que ele não transmite para mais ninguém e os atributos comunicáveis que são aquelas qualidades de Deus que ele transmite para a sua criação os atributos incomunicáveis de Deus onisciência onipotência onipresença eternidade perfeição absoluta isso ele não transfere é só ele que tem isso qualidades ou atributos comunicáveis Deus é amor Deus é justo Deus é paciente Deus é santo então são qualidades que ele transmite a sua criação é por isso que nós podemos amar podemos ser santos podemos ser justos podemos fazer o bem porque Deus transmitiu estas qualidades que são dele para nós mas eu não sou onisciente não sou onipotente não sou onipresente porque isso pertence só a Deus então onisciência é um dos atributos incomunicáveis de Deus ele não passou para nenhuma criatura por isso Satanás não é onisciente ele sabe muito mas ele não é onisciente porque só Deus é só Deus é tá bom obrigado gente dessa vez é verdade muito obrigado até a noite se Deus quiser